Cleidius, como é que você tá vendo a equipe aí pra esse jogo aí? Diante do Cruzeiro, diante do Fínamo? Tá querendo ser lida aqui. Tá querendo ser lida, é... Fazer um bom trabalho aí durante o campeonato. A gente não quer perder. Você acredita que hoje pode sair um resultado aí positivo pra vocês? Pode sim, cara. A base que a gente tem aqui tem uma capacidade pra isso. Tá bom, obrigado a uma boa sorte pra ti.